Salve, salve galera! Aqui quem fala aqui é o Japa, trazendo mais um vídeo para vocês aqui do canal da Surf Trick. A parada é a seguinte, vou trazer aqui mais um vídeo para vocês de óculos de sol, aproveitando que está me verãozão, o calorzão está estralando, que você é bom sair de casa com óculos de sol. Hoje eu vou trazer justamente o óculos da HB, este modelo é o H-Bomb. Esta cor dele é o Black Gold com a lente Brown. Salientando, porque é importante, acho legal falar disso, a HB manda já para você um estojo para você transportar o seu óculos, um estojo aqui de resistência, de impacto, ele protege o seu óculos se você levar ele na mochila, se ele tomar uma queda, sem querer se deixou cair, ele estiver dentro do estojo, está protegendo o seu óculos. Então, olha, bem legal o estojinho aqui para você transportar o seu óculos e dentro dele ainda vem a Micro Bag, que é que esse aqui é o ideal para que você faça a limpeza dos óculos, limpeza da lente e para você não danificar ele. E olha que bonitão, então este é o H-Bomb Black Gold, então ele é preto por fora, com o dourado aqui na haste, tem uma chapinha aqui dourada. O interior dele aqui, deixa eu ver se vai dar para pegar legal, ó, agora sim, ó, o interior dele é meio transparente com um tom de dourado, entendeu? Ó, deixa eu ver se vai dar para pegar legal ali, ó, tanto da frente quanto aqui, ó, ele é preto por fora e por dentro, tem essa tonalidade dourada, tá? E a lente brown, a lente marrom, vou ver se dá, ó, vai estar para ter uma noção aqui, ó, ó, e, certo? Lente marrom, eu chamo ela de lente feliz, cara, porque o dia fica muito mais feliz que você está com óculos que uma lente marrom. Quando você tiver o seu, você vai entender o que eu estou dizendo. Então, o H-Bomb, um óculos aí, ó, de curvatura base 6, bem retrô, assim, pode dizer bem retrô, que é o estilo dele aqui, ó, mais quadradinho. Lembrando, sempre quando você for escolher um óculos, se você tem um rosto redondo aqui, igual o meu, você sempre pega um óculos que tenha, aqui, ó, quadrado, tenha bordas quadradas, para poder justamente quebrar aqui, ó, layout do seu rosto. Se eu colocasse um óculos totalmente redondo aqui no meu rosto, eu ia virar uma bola por inteiro, tá? E não ia combinar. Então, sempre essa dica, se você tem um rosto redondo, use óculos quadrado. Se você tem um rosto quadrado, aquele queixo aqui é mais retinho, ou aquele rosto bem triangular, que é bem fininho, ponha um óculos com bordas arredondadas, sempre o inverso, certo? E este H-Bomb aqui, o Black Gold Lente Brown, ele aqui, ó, muito indicado. Para quem vai praticar esporte, corrida, na praia, em N ocasiões. E, bem legal, deixa eu tirar o boné também, para vocês terem uma ideia como é que ele fica sem boné, tá? Então, óculos que veste muito bem para quem tem um rosto médio, grande, igual o meu, por exemplo. E, outra coisa legal para falar para vocês, eu gosto de salientar sempre o custo-benefício da H-B, cara. A H-B tem sempre um preço muito justo pelo óculos, e ele entrega tecnologia envolvida, tá? Como eu já disse no outro vídeo aqui, que eu trouxe um outro modelo, que é o Freak, vai estar aqui no card aqui, tá? E, você tem, ó, nas armações, ó, eu estou apertando, ó, bichão, você está fazendo força, meu, ó. A armação é em Politec, tá? Patente da H-B, que tem aqui, a armação tem um efeito memória, tem uma flexibilidade, maleabilidade muito grande, e, com isso, você tem um efeito memória no óculos. Lembra, lembrando, ó, ele está aqui, eu coloco no rosto, que ele é um pouco maior, ele vai se adaptar ao meu rosto, mas, quando eu tiro, ele volta para o seu estado inicial. A armação, ele tem um efeito memória, ele não vai quebrar, tá? Aqui, ó, perninha aqui, não vai quebrar, ele tem uma flexibilidade muito grande, tá? A armação dele é feita em policarbonato, o policarbonato é justamente, também, um material que é feito para poder ter impacto, usar a sua resistência. Vou dar um exemplo, se você está jogando um vôlei de praia lá, ou você está jogando um beach tennis, claro, você está lá de óculos, de sol, você está lá na praia, jogando um beach tennis, e você toma, seu parceiro que está jogando lá, dá uma pá, arraquetada, e essa bolinha veio com tudo na direção da sua vista. Se você sofre um impacto com esse tipo de óculos, com esse tipo de lente de policarbonato, ela não vai quebrar na sua vista, então, está te protegendo, inclusive, e ela vai, ela meio que tem um sistema que ela salta para fora, o sistema que ela não vai trincar, não vai quebrar, e não vai ali machucar seus olhos, né? Então, ela é muito resistente a impactos, tem uma nitidez muito boa, e ainda conta com uma tecnologia da HB chamada tecnologia Foton. O que isso faz? Ela deixa a lente bem nítida, né? Quando você está olhando para um objeto, você está enxergando ele muito nítido, e ainda tem a proteção contra a luz azul, que é danosa a nossa vista. De exemplo, se você estiver mexendo no celular por muito tempo, e não ativou, sabe aquele modo noturno? Então, quando você está olhando ali, a tela do celular, do computador, está devolvendo uma luz azul, e que isso é muito nocivo para nossas vistas, tá bom? Então, os óculos da HB tem essa tecnologia envolvida também. E óculos de sol, vai te entregar tecnologia, qualidade, então é uma marca australiana, um design totalmente moderno, veste super bem, e ainda num preço muito legal. Você encontra esse óculos aqui no site da surftrip.com.br, então você encontra esse óculos lá, vou deixar o link na descrição, o link no primeiro comentário, eu espero que você tenha curtido esse vídeo, e, sabe, depois aí se inscrevendo aqui no canal, certo? Tem muito mais novidade chegando aí para vocês. Eu sou o Japa, forte abraço, fui e valeu!